Luz mais cheio que noite na Lapa Tava verde e hoje tá maduro Você não é bola de gude, nós é o rapa Queria só me apartir, hoje eu quero tudo Não me deram, tomei na marra A estrada é longa, ninguém me para Acreditar hoje que é estar do lado Sinceridade não é jogar na cara Irmão, melhor tu pega a tua visão Quanto mais alto, tu mais bela vista Provando que o esforço não é em vão Cada vez mais caro, eu pagando a vista Quem tava na pionta voando alto Tá se achando o padre, desce do salto Somos todos iguais, o que muda é o saldo Eu rimo, tu levanta a mão e nem é um assalto Pra tu ver como as coisas mudam tão de repente Tu não imaginava me encontrar aqui Nossa diferença é que eu consigo ver lá na frente Me olho no espelho chorando e me vejo sorrir Sorrindo, eu vou, graças a Deus, minha família também Quem duvidou, agora já sabe que nós tamo bem Nada mudou, continuo sendo o mesmo Amém, eu sei melhor do que ninguém Quem tentou contra é o trilho, nós é o trem Subindo sem fase ninguém de escada Fazendo grana na madrugada Podemos sim, nós já somos Acredite no poder da tua palavra Profetizando meu futuro Fazendo valer meu presente Do meu passado só o necessário pra me impulsionar Frente Ser humano falha o que sou Ser humano falha o que sou Buscando me aperfeiçoar Ainda tenho muito pra suar A estrada é longa, mas eu vou Valorizando os que permaneceram Quantos se regueram Na pior, quantos ajudam Pior que juram Quem for pagar o preço, que pague Quem for parar no tempo, que pare A vida não espera, agora é verá Se tem algo a dizer, que fale Falei tanto, minha voz ruca Cuidado pra não tombar Uma grande ideia não serve de nada Se não sair da mente, abra a boca Abra a boca Pra tu ver como as coisas mudam tão de repente Tu não imaginava me encontrar aqui Nossa diferença é que eu consigo ver lá na frente Olho no espelho chorando E me vejo sorrir Sorrindo, eu vou Minha família também Quem duvido Agora já sabe que nós tamo bem Nada mudou Continuo sendo o mesmo Amém Nem melhor nem pior do que ninguém Quem tentou contra é o trilho, nós é o trem